Fala pessoal, um salve para os inscritos do canal do Doutor Para quem me conhece, eu sou o Lennon e essa daqui é minha loja E o que vocês precisarem, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui embaixo na descrição Aliás, o Doutor vai deixar E também a minha página no Facebook Quem puder ir lá curtir e compartilhar, eu agradeço Valeu, um abraço Tem que ser deitado que é YouTube E aí galera, beleza? Eu sou o Doutor do Breque e estamos aqui em mais um vídeo Então já sabe, já estamos chegando a 1k e meio Vamos embora Galera, é o seguinte, eu fui resolver algumas coisas na rua Até quem me acompanha no Instagram Cadê, cadê, cadê? Aqui, eu fui comprar essa belezinha aqui Porque como eu tinha falado, minha casa estava em reforma Deixa eu ver se foca Nem sei se o outro estava focando na minha cara Tá vendo? A gente trocou aqui Estou postando lá na cozinha novo Botou isso aqui para fazer, tem para a cozinha Tem lá atrás que ajeitou, né? A cozinha lá atrás agora vai ficar aqui de novo Essa televisão daqui a pouco eu vou pregar na parede A gente devagarzinho, a escada está bem top Ceramicazinha nova, tudo novinho, tudo bonitinho Para dar mais conforto tanto para mim quanto para minha linda esposa Minha amada gatona Ai pai, para Estou impactada Aqui não sabe se eu sou casado Se eu comprei esse suporte, vou voltar na televisão E tem uma passadinha lá nos correios, gente Então o que acontece? Quando eu passei no correio, eu vou dar uma olhadinha na caixa postal, né? E quando eu olho a caixa postal, olha o que aparece Gente, esse vídeo aqui é um vídeo sem edição, viu? Então está aqui, olha Está aqui até aqui, olha o meu nomezinho completo Caixa postal, pá bonitinho, CEP Está do outro lado Deixa eu cobrir aqui o endereço, não é? Pronto, aqui, olha Cobri o endereço, né? Quem mandou para a gente foi o Adriano Félix da Silva, né? Para quem não sabe quem é o Adriano Félix É o Adriano Poeta Não é que eu falo tanto E vamos abrir, gente Vamos fazer esse unboxing Inclusive também ele mandou uma cartinha Só que Tem um problema, né? Deixa eu destravar aqui meu telefone Não é? Deixa eu baixar aqui o brilho Que vocês vão poder ver Está vendo aqui, olha Deixa eu dar aqui o foco Sai daí, rapaz Está vendo, olha Adriano Poeta E está aqui a cartinha que ele mandou Que ele esqueceu, olha Está até aqui, olha Depois eu mando por aqui Caso Vou fazer um vlog Fazendo um unboxing Lógico Para mandar tudo Falei alguma coisa Que ele deve ter rido Que ele ri muito comigo E está aqui a cartinha, né? Daqui a pouco a gente vai ler a cartinha Aliás, vamos logo ler a cartinha agora, né? Eu vou ler aqui, vamos lá Fala doutor, beleza? Estou enviando uma pequena lembrancinha Para fazer parte do seu cenário gamer Não é uma coisa Como é? Peraí, calma Gamer Deixa eu ler pelo telefone Que eu estou vendo aqui pelo telefone Estou me quebrando aqui Vamos dar o foco de novo Vamos lá Fala doutor, beleza? Estou enviando uma pequena lembrancinha Para fazer parte do seu cenário gamer Não é muita coisa Mas é de coração Acredito muito no seu canal E sei que ele vai crescer muito Mas não desista Confio no seu trabalho Um grande abraço Do seu amigo Adriano Gamer O Jace Evangelico Isso é gente muito boa, rapaz E ela até mandou aqui um áudio, galera Mandou falando aqui Aliás, não, mandou escrito, né? Ah, doutor, e você me disse gostoso? Isso aí, ela se mandou uma pedra, eu gostei Porque o que vale, gente Para mim, não é o presente em si É o carinho, né? Então vamos abrir aqui, ó Como é? Peraí Eu já nunca recebi caixa desse tamanho Pelo corrido Peraí, vamos abrir aqui, ó Galera, desculpa aí O treme-treme A qualidade horrível É porque eu estou fazendo sem edição esse Porque da outra vez Eu fiz um com edição E o pessoal reclamou Ah, doutor Se você é sem edição Você brinca mais Você é mais solto Você faz a vozinha do bebê Então, ainda fez sem edição mesmo Sem edição mesmo Se ficou bom, ficou Se não ficou Os próximos Vamos fazer com edição E uma coisinha para a galera, viu Muita gente pode dizer Doutor Eu não tenho dinheiro Minha mãe não deixa Meu pai não deixa Gente, eu não quero presente O que eu quero é a participação de vocês Então, quem não pode mandar um presente Manda uma carta com foto Entendeu? Como é que abre isso na minha bolsa Meu Jesus Como é que abre isso? Ih, eu sei Ah, está aqui ainda fechado Espera aí Espera aí, gente Eu vou acertar Abre isso Galerinha Olha o que o doido Meu irmão é muito louco O que ele, velho Olha o que ele mandou, velho Do Resident Evil 2 Não dá para ver por causa do plástico do reflexo Vamos abrir aqui Vou tentar de abrir Já estourei tudo Espera aí A gente vai abrir junto Eu nem vi ainda Caraca Ele é doido, velho Espera aí Espera aí, espera aí Profumbox Eu tenho que fazer Numa mesinha quietinho mesmo Que eu jurava que era Era Sem edição Velho, o cara é louco, bicho Olha o tamanho do boneco Não sei nem o nome desse boneco, velho Ainda vem com base, ó O revólver dele Ou coisa lá Caraca, ele é louco, velho Meu irmão Para que gastar dinheiro com isso? Meu bicho é doido, velho Cara, estou quase chorando aqui, velho É sério, é sério Não existe, não, velho Cara, isso aqui é Dez vezes o tamanho do Baby James Ele está lascado agora Agora a gente tem moral, velho Agora vai ter moral Para a Baby James, viu Espera aí Vou abrir aqui Desculpa aí Está muito tremido Ainda estou mais emocionado aqui Caraca, velho É doido, é doido A Adriana é doido Quando eu digo o cara Putz grila Que negócio pesado Lindo, velho Lindo, lindo Esse boneco Lindo, perfeito Caraca, bicho Caraca, bicho Putz grila Algema O bagulho do resolve Tanto é mole Tanto é o corde Botar o gema Meio irmão é louco A Adriana é louco Putz grila, velho O cara é louco O bicho Sério mesmo Estou quase chorando aqui, velho Que loucura, bicho Espera aí Meio irmão é doido Como é, galera Ele está prontinho já aí Aqui na basinha dele Aí agora que eu descobri O nome dele Leon S. Kennedy Então já tem o Leon Só falta a Nilce Uma piadinha sem graça E também vem um saquinho Gente, ó Com revólver E a lanterna aí Do Dead by the Light Então a lanterninha A gente já coloca aqui Na moral, velho A Adriana é louco O bicho A lanterna E aqui o revólver Cara, presente Muito top, velho Muito Pera aí Eu vou quebrar isso aqui, velho Pera aí, pera aí, pera aí Não instalar de dedo De novo Vai ficar pronto Olha Oi, galerinha Lanterninha Pistola Cara Detalhe É muito top Tem aqui o raio, né Esse raio aqui Ele não sai Mas aqui atrás Se você for seguindo aqui O fio Esse sai Aí, velho O que eu acho top, velho De detalhe O boneco É pesadinho Cara, a Adriana é louco, velho Eu já falei com ele aqui Se você quiser eu devolvo Não sei o que Ele disse Não, pô Esse é seu Eu digo Velho, foi caro Ele disse Não, mas Comprei um pra mim Um pra você Pai, velho Cotoveleira Não, aqui é joelho Joelheira Cotoveleira Címbolo dos cybercorpos Das poliças Caraca, bicho Olha isso Foco Também aqui, gente Tem o coldre, né Se não quiser O mole Tá vendo? Se não quiser deixar A arma lá na mão dele Pode botar aqui, ó Esse daqui é um gancho Alguma coisa O cinto dele Negocinho, ó Algema Essa algema Que eu já tentei Não sai Não vou nem mexer Pra não quebrar aqui Saco, mano Eu sou meio Tipo rato borrachudo, né Cara, muito Pra ir pra esse tecido mesmo Galera, amei Amei, amei Amei de coração Esse Presente aí Do Adriano Cara Vou ter o maior carinho Com ele Como eu tenho o maior carinho Com o Baby Jason Vou deixar até aqui O Baby Jason Aqui em cima Ficar os dois, ó A dupla Cara, lindo Lindo Isso daqui Tô Sério mesmo, gente Tô sem palavras Tô, sei lá Meio Choroso Vou mentir, não Tô com vontade de chorar Mas vou não Vou não que mamãe Tinha pra chorar mais não Que eu sou homem já Galera É Vou ter que tirar agora O chroma aqui, né Tem que fazer agora Um cenário só Por causa desse boneco Muito top E é isso aí, galera Vamos encerrando aqui O vídeo Tô besta Besta, besta Beleza, galera Beijão e Aqui, ó Fuuui Tchau